Eu ter feito o nosso jeito de amar, o romance desapegado É muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro apaixonado E aí galerinha, beleza? Você já ouviu essa música em algum lugar esse ano? Então é isso aí, essa é a Japinha, a rainha do corote, é vocalista da banda Conde do Forró É isso aí, é título do vídeo de hoje, quanto ganha Japinha e banda Conde do Forró No seu canal no Youtube, bora pro vídeo E aí galerinha, beleza? Comecei esse vídeo aqui, agradecendo aos inscritos Tamo junto é nós, valeu, obrigado de coração aí, galera que tá chegando aí, tá se inscrevendo no canal Tamo junto é nós, e quem não é inscrito ainda, se inscreve no canal aí Deixa o like no vídeo, e desejar um feliz ano novo pra todo mundo aí, beleza? Tamo junto é nós E aí galerinha, beleza? Já estou aqui na tela do meu celular E tô aqui ó, no canal Conde do Forró Oficial Estou aqui no canal do Youtube deles E dá uma olhada aqui ó, estouro aqui ó 2.150.000 inscritos, beleza? É isso aqui que tá aqui 2.150.000 inscritos, beleza? É, tá aqui ó O vídeo que estourou aqui E a Japinha Cantando aqui, Conde do Forró Romance Desapegado Será que tá estourado aqui ó 164.000.000 de visualizações Em 4 meses Em 4 meses 164.000.000 de visualizações Esse é o vídeo mais estourado aqui Romance Desapegado Beleza? Vamos ver sobre aqui o canal Só pra vocês verem aqui ó Esse canal aqui foi criado aqui ó Dia 21 de agosto de 2013 Mas Só estourou agora Quando a Japinha Entrou Pra ser a vocalista Do Da banda Conde do Forró Beleza? Ela fez aquele vídeo lá com o Corote É a Japinha considerada aí a rainha do Corote Então é isso Bora aqui O vídeo hoje é Quanto ganha Japinha e Conde do Forró No seu canal no Youtube Beleza? Então agora nós vai lá pro Site Social Blade E bora ver aqui Quanto que eles estão ganhando no Youtube Beleza? Bora lá Então galera Já tô aqui ó No site aqui Social Blade Bora ver aqui Sobre o canal aqui E quanto eles estão ganhando aqui No canal deles no Youtube Tá aqui ó Conde do Forró Oficial É vídeos 51 vídeos Tá aqui ó 51 vídeos É 2,15 milhões De inscritos Que é 2 milhões e 150 mil Beleza? 2 milhões e 150 mil De inscritos É País aqui Brasil Tipo de canal Música E usuário criado aqui 28 21 de agosto de 2013 Tá aqui Tá meio escondido aqui Tem essa barra aqui 2013 2013 aqui ó Agora bora aqui ver Quanto que eles estão ganhando aqui no Youtube Bora lá Então tá aqui ó Bem Aumenta aqui Que você vê aqui Ganhos mensais estimados Então já tá falando aqui ó Estimados É que eles calculam aqui o CPM mínimo E o máximo aqui ó Tá aqui CPM É Tá calculado aqui por lá Mínima 0,25 E a máxima 4 Beleza? Então bora lá Vamos fazer pelo mínimo primeiro Beleza? Vamos fazer aqui Tá aqui ó Quanto que eles estão ganhando mensal Aqui Ganha os mensais Ganha os mensais O mínimo aqui tá 5,9K K aqui Mil 5,9 mil Então dá 5.900 dólares E a máxima tá aqui 94K Seria aqui 94 mil Beleza? Bora fazer esse cálculo Aqui na calculadora Pra vocês verem Quanto que eles ganham em real Ganhos mensais Beleza? Bora lá Então galera Vamos fazer esse cálculo aqui ó Pega o CPM mínimo Quanto que tá ganhando por mês 5,9 5.900 Beleza? Bora pegar aqui 5.900 Vezes O dólar Que tá cotado hoje Hoje o último dia do mês 53 Então põe aqui 5.900 Vezes 5.53 Que aqui ó Tá aqui Igual a 32.627 Reais Então é isso Cotado aqui Fazendo aqui Pelo CPM mínimo aqui Beleza? Então é isso Vamos fazer pelo CPM Na máxima Vamos fazer aqui 94.000 Vezes O Dólar comercial Vezes aqui 5.53 Que daria aqui ó Igual a 519.820 Beleza? Então é isso aqui A máxima É essa daqui 519.820 Isso em real Beleza? E De volta aqui ó Nós vai ver aqui É Aqui ó Total de views Teve uma queda aqui Aumentou de novo aqui Mas tá em queda Mas tá em queda Porque tá em queda É porque Quando eles Estourou aqui Teve muitas visualizações Mas continua tendo ainda Só que Como tá Quando eles estourou Tava bastante Aí teve uma queda aqui De 61.3% Mas mesmo assim Tá tendo bastante Ainda aqui ó Aqui ó Escrito nos últimos 30 dias É Teve uma queda aqui De 20% Mas Você está vendo aqui ó Mesmo tendo uma queda De 20% Nos últimos 30 dias Eles conseguiram aqui 200k 200 mil inscritos Nos últimos 30 dias Beleza? E Deixa eu ver O que tem mais Pra nós ver aqui É o último vídeo Que eles postou aqui Esse daqui ó Bora dar uma olhada Aqui no título dele É Nosso hino Japinha Conde Deve ser Romance desapegado Aqui Agora Bora aqui Vem aqui ó Está Projeção futura Bora ver Eu gosto de mostrar Essa Projeções futura Aqui Então bora Dar uma olhada Aqui projeções futura Aqui do canal Conde do forró Oficial Tá carregando aqui Então bora ver aqui Projeções futura Projeções futuras Como eles já estão aqui Em 2 milhões Bora pegar aqui A A meta aqui De 10 milhões Quando que eles vão conseguir Chegar 10 milhões De inscritos Então bora Então bora pegar aqui 10 milhões Bora aumentar aqui Pra vocês Dar uma olhada aqui Em 2022 Em 2022 Juntem nós Compartilha o vídeo Quem gostou Aí ajuda bastante Nós agradece Beleza Tamo junto É nós E até o próximo vídeo Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar O romance desapegado O romance desapego O romance desapego Só vem você Até pode excluir E o fim de dar sua tela É saudade de mim Vê se admitir que me ama E tá querendo passar essa noite Na minha cama O áudio já só vem você Até pode excluir E o fim de dar sua tela É saudade de mim Aí